A sessão extraordinária de posse foi transmitida ao vivo por videoconferência e conduzida pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Maluf. Alisson Carvalho de Alencar foi reconduzido ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas de Mato Grosso para o Bienio 2021-2022. Esta é a primeira vez que o chefe do Poder Executivo Estadual escolhe por lista tríplice o cargo de procurador-geral do MPC, em cumprimento ao modelo constitucional. Em discurso, Alisson Carvalho de Alencar afirmou que no comando do órgão de controle não medirá esforços para entregar trabalho de excelência à sociedade, com responsabilidade. Controle não deve substituir e nem deve paralisar a gestão. Enquanto fiscais, nosso dever é orientar, é capacitar, é estimular, induzir que gestões públicos sejam inovadores, criativos, eficazes ao resolver problemas públicos complexos da nossa sociedade. Nosso papel é evitar a ineficiência, não gerá-la, e o desperdício de recursos públicos. Precisamos prevenir que danos ocorram à nossa população, evitar a sensação de que o controle sempre chega atrasado e, ainda por cima, paralisa políticas públicas. Esta é a terceira vez que Alisson Carvalho de Alencar assume o comando do Ministério Público de Contas. Ainda tomou posse como Procurador-Geral de Contas Adjunto, o William de Almeida Brito Júnior. A solenidade contou com a participação virtual dos conselheiros do TCE, membros do MPC, além de autoridades dos poderes. O Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges, e a vice-presidente da Assembleia Legislativa, Janaína Riva. Eu quero realmente parabenizá-los e dizer a vocês que a Assembleia está de portas abertas para continuarmos fazendo parcerias com o Ministério Público, com o Ministério Público de Contas, com o Tribunal de Contas, para que nós possamos facilitar a vida dos nossos gestores e, ao mesmo tempo, dar eficiência na contrapartida da transparência, da decência, daqueles que querem trabalhar de forma correta, que são esses os que nós defendemos. O presidente do TCE lembrou a importância do MPC como fiscal da lei e representante da sociedade, e destacou a recondução de Alisson Alencar ao cargo de Procurador-Geral como uma oportunidade de continuar trabalhando pelo aperfeiçoamento das contas públicas. A capacidade técnica, o equilíbrio e o senso de justiça que o doutor Alisson já demonstrou em suas gestões anteriores, o credenciam para continuar exercendo esta missão fundamental que resguarda os interesses maiores da população através do trabalho das instituições de controle externo. A cerimônia foi realizada de forma remota, atendendo as medidas de prevenção contra a Covid-19. Graças a Deus!